Olá amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês uma deliciosa sugestão para você fazer no seu café da manhã ou no seu café da tarde. É um delicioso bolo de aveia com coco. Muito fofinho, muito macio e delicioso. Então assista o vídeo até o final para você aprender a fazer essa delícia. Combinado? Não se esqueça que na descrição tem 30 reais, tem 3 links, cada link tem 10 reais que você pode usar para recarregar o seu celular ou para pagar algum boleto. Sem muito papo, vem comigo! Muito bem amigos, aqui em um recipiente nós vamos fazer essa receita, mas você pode fazer na batedeira ou no liquidificador, correto? Vamos começar adicionando aqui 3 ovos inteiros, todos em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de margarina derretida e uma xícara de leite morno. Então agora colocaremos 50 gramas de coco ralado, pode ser o coco fresco também. Também colocaremos uma xícara e meia de açúcar. Então vou usar duas xícaras de farinha de aveia. No caso, como eu não tinha farinha de aveia, eu peguei a própria aveia e triturei ela, transformando-a em farinha. Você pode também fazer assim se não tiver. E por último, colocaremos uma colher de sopa de fermento, equivalente a uma tampinha de fermento. Então eu vou adicionar nessa forma, uma forma redonda que eu untei com margarina e farinha de aveia. E é só adicionar toda a nossa massa aqui dentro. Vamos pegar agora o nosso bolo, vamos deixar dentro do nosso forno por 40 minutinhos a 200 graus e já é o suficiente. Fica de olho porque depende de forno para forno, pode ser que ele fique pronto antes. Nesse meio tempo, veja aí se você está inscrito em nosso canal, suas notificações estão ativas. E é claro, não esqueça de curtir as nossas redes sociais, o nosso Facebook e o nosso Instagram. Então vamos ver como ficou o bolo. Vem comigo! Já deu tempo, olha só amigos, já tiramos do forno e só pelos furinhos já dá para ver que ele ficou bem fofinho. Dá uma olhada, ficou ou não ficou bonitão? Show de bola, não é meus amigos? Já desenformei, ele acabou ficando de 5 minutinhos a mais. E agora eu vou cortar para a gente ver por dentro como ficou a consistência e a maciez. Percebam que na farinha de aveia ele não cresce tanto quanto ele cresceria fazendo na farinha de trigo. Mas em compensação, aqui fica muito, muito mais fofo. O que vocês acharam dessa sugestão para o seu café da manhã? Mais uma vez amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você chegou até aqui é porque com certeza você gostou, então já deixa seu like para ajudar o vídeo a ficar mais visível. E aqui do lado estão aparecendo outras duas sugestões de vídeos muito legais do nosso canal. Obrigado por assistir o vídeo até o final e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!